Hora de conversar com Mônica Bergamo, ontem depois, ontem não, semana passada, depois da divulgação das pesquisas de opinião, a campanha de Ricardo Nunes deveria enxergar um horizonte aberto, claro, limpo, pra navegar até o segundo turno e levar pra casa a vitória. Afinal de contas, era uma vitória tão, é ainda, né, tão provável, 20 pontos de distância. Só que aí fechou o tempo, literalmente, vieram as nuvens, o vento e São Paulo tá em estado de total caos desde sexta-feira, o que causa preocupação ao prefeito, especialmente em dia de debate, né, Mônica? Bom dia pra você. É isso, Megalho, o segundo turno tava sendo considerado um passeio ali, né, pelos aliados do prefeito Ricardo Nunes, especialmente depois da pesquisa da Tafolha, que na quinta-feira revelou, como disse você aí, uma ampla margem, né, é sobre o adversário dele, que é o Guilherme Boulos, no segundo turno. Até que veio o temporal, a ventania, as árvores caíram sobre os frutos elétricos e a demora exasperante, né, da Enel, em fazer a luz voltar. Eu conversei no fim de semana com uma das principais, mais importantes lideranças que apoiam a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, e há uma preocupação grande, o Megalho, sobre o tamanho do impacto do apagão na campanha dele. Então, eu falei pra pessoa, foi dar um passeio, né, em cima, que uma pessoa falou, tava, né, tava, vamos esperar pra ver qual vai ser o impacto nas pesquisas desse caos, como disse você, que tá instalado na capital, né, e são dois os temas de discussão, né, o Megalho que podem ser colocados. A primeira é a zentonia da cidade, né, o cuidado com as árvores, pra que elas não caiam sobre os fios, essa coisa das árvores é muito preocupante, porque não só elas caem sobre os fios, mas sobre os carros, há vítimas, né, sempre quando árvores caem em grande quantidade, e o modelo de privatização, né, no país, que sempre sofreu uma oposição muito forte do PT, mas especialmente do PSOL, que apoia o bolo, e que é abraçado com entusiasmo pelo campo político do Ricardo Nunes, né, especialmente pelo governador Tarcísio de Freitas. A venda da Sabesto, a privatização da Sabesto, desde o começo do governo, foi uma marca do governador. Então, esses dois modelos do choque, né, são, é um tema de debate meio óbvio, né, nesse momento, nessa quadra histórica do Brasil e de São Paulo. É claro que a Enel em si, né, Megali, a Enel em si não está no colo diretamente de nenhum dos dois, o modelo que foi adotado de privatização do setor elétrico aqui no Estado, né, a Eletropaulo, que era a empresa original, ela foi privatizada em 1998, né, no governo do Mário Covas, e foi vendida para um consórcio que tinha a AES, e dez anos depois, em 2018, foi vendida para a Italiana Enel. Então, nem o prefeito era perfeito, nem o bolo já era sequer deputado. Então, eles não têm uma participação direta naquela venda e naquela privatização que veio de lá de trás. Mas há uma defesa de modelo, né, que vai entrar em choque, e vai entrar em choque, e pela primeira vez, mais diretamente, nesse debate de hoje da BAM, e por isso ganhou uma emoção a mais, né, Megali? Você teve um debate até morno, a gente pode imaginar, quer dizer, não da parte do bolo, mas da parte de quem estava assistindo, né, e agora ele ganha um outro tom, porque isso vai ser discutido com maior profundidade e diretamente entre os dois, né, você não tem mais dez candidatos para cada um falar três minutos, você vai ter dois candidatos com bastante tempo para expor essas ideias e essas diferenças. Mais um motivo para você acompanhar o debate hoje na BAM. Mônica estará conosco hoje à noite ou acompanhando a distância? Se vocês me convendarem, eu irei com prazer. Olha! É serenado, isso é coisa que você fala no ar, né? Aí a gente vai ligar, vai falar, ah, não vai dar, às 10h30, beija bem. É muito droge para mim. Mas nós estaremos aqui, tá, a partir das 8h30 no ar, correto, Xê? É isso aí, no canal do YouTube, transmissão começa às 8h30, no rádio começa às 9h30 e o debate é a partir de 10h30. Muito bem. Claro que a Mônica quer estar aqui, gente, imagina. Vai estar todo mundo aqui, ela vem.